Bom pessoal, tô chegando trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 23 de outubro de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria e a PF tá camulesta, olha só isso aqui. Ahn, escuta essa, PF amanhece na casa do ex-advogado de Eduardo Cunha, cadê o Cunha? Pois é, ex-advogado acorda com a polícia batendo na porta, né? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta aí o sino das notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária, se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja você também um apoiador e um colaborador, vamos lá? Ó, presta atenção nisso aqui, ó. Na manhã 10 da sexta-feira, 23, hoje, a Polícia Federal realizou uma operação de busca e apreensão em cinco endereços ligados, ligados a Anital Mardias Ferreira Filho, advogado de réus famosos da Lava Jato. Um dos ex-clientes de Natal é o ex-deputado Eduardo Cunha. É tal maré, é o nome do homem, é difícil, tá, né? Bom, deixa eu ver onde foi que eu parei. Aqui, a operação contra, a operação contra... O nome do rapaz aqui, deixa eu entender, porque aqui tem, eu não sei como é que tem um Y aqui, um H, um M, um R, não sei como é que se pronuncia, é Nital Mardias, não sei, o nome aqui é um M, um R, um E, é um nó danado, aqui é que nem o meu nome, é difícil de falar. A operação, vamos falar carinhosamente Nital, né, pra ficar mais fácil. A operação contra a Nital foi baseada em um inquérito aberto a partir de uma representação da OAB RJ, endereçada à Força-Tarefa da Lava Jato no Rio, na qual o advogado é acusado de vender para seus clientes influência junto ao juiz Marcelo Bretas e aos procuradores da República. Marcelo Bretas, parece que a influência não funcionou muito não, né, porque o Marcelo nunca deu moleza pra esses caras, então acho que devia ser o conto do vigário. O processo foi encaminhado para a área criminal do Ministério Público do Rio, Nital Maré, é, Nital Maré, acho que é isso, Nital Maré, é lá. Nital é conhecido como o mais caro criminalista da Lava Jato, já teve em sua lista de clientes nomes como Fernando Kevind, ex-dono da Delta Construções, Arthur Soares, empresário conhecido como Rei Arthur, Júlio Lopes, ex-deputado federal e José Mariano Beltrani, ex-secretário de Segurança do RJ, além do próprio Eduardo Cunha. Bom, aqui tem algumas fotos pra quem quiser conferir da operação, né, é só dar um pulinho aqui e conferir aqui, deixa eu ver... É, tem umas fotinhas aqui. Pois é, gente, o cara é acusado aí de oferecer, né, de vender influência, né, e ali tá o Marcelo Bretas, o juiz, né. Só que aí tem um detalhe, né, Cunha nunca foi beneficiado por Bretas. Eu também não conheço ninguém que foi beneficiado por Bretas, então acho que o cara vendia uma coisa que ele não tinha pra oferecer, né. Bom, tá aqui a matéria, vamos aguardar pra ver, eu não sei se as investigações aqui visam justamente também investigar o Marcelo Bretas, mas pelo que eu entendi aqui, não, né, pelo que eu entendi da matéria, é como se ele estivesse realmente oferecendo algo que ele não tinha, né, e comendo dinheiro aí dos espertões que comeu dinheiro do povo, né. Mas enfim, vamos tocar o barco pra frente, vamos esperar qual será o resultado desse rolo tudo. O cara, segundo o consta, é o mais carinho da Lava Jata, hein. Tá aí, por que o Luan não contratou ele, né, talvez, né, no lugar do Zanin, não sei. Bom, canal Brasil Notícias, gente, tô indo, daqui a pouco a gente volta. Ah, não esquece, ó, dia 21, dia 21, ó, dia 21 foi, foi isso, meu Deus do céu. Eu troquei aqui, na verdade é 21 horas, tá. Dia 25, domingo agora, às 21 horas você tem um encontro marcado comigo, é nóis. Você lá, eu aqui, nós juntos, aquele nosso papo bacana. Fui, gente!